Olá pessoal, tudo bem? Essa semana começamos o nosso módulo 2 do curso de aquarela, isso mesmo, e nós vamos começar a etapa das flores, vamos praticar aquarela através das flores. Nessa semana nós vamos fazer lindas, singelas e delicadas rosas, isso mesmo, rosas bem fluidas, bem soltas, vamos praticar a técnica úmido sobre úmido, vamos praticar como misturar as cores e fazer uma aquarela leve, fluida, deixando a criatividade fluir. Então, bora lá? Vem para a Live da Arte, quarta-feira, às 18 horas. Vem comigo, você vai gostar!